Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal. Nesse vídeo vamos testar nosso PC Gamer custo-benefício com o Ryzen R5 5600G depois daquelas otimizações que nós fizemos no Warzone 2. Vou até clicar aqui pra já buscar o ressurgência de sempre. Esse é o teste de fogo, né? Vamos ver o que esse proceder consegue entregar. Lembrando que nós já fizemos a série com 5700G pra que você possa tomar sua decisão ali. Entre eles dois existem duas diferenças, na verdade até três, assim por dizer. As duas principais diferenças é que o 5700G tem dois núcleos a mais com quatro threads a mais e tem um núcleo gráfico. Então, por exemplo, no 5700G a placa gráfica integrada se chama Radeon Vega 8. No 5600, Radeon Vega 7. Esse número significa quantos processadores, unidades gráficas eles têm. Basicamente é isso, tá? E esse aqui, o 5600G tem seis núcleos com 12 threads, 5700, oito núcleos com 16 threads. 5700G é bom porque a longevidade é um pouquinho maior, mas esse aqui também é muito bom, tá? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o se nem manda pros seus amigos aí que gostariam de ver o teste rolando nesse jogo aqui bem pesadão. Sem placa de vídeo, placa gráfica integrada, tá? Muito importante lembrar isso aí também. Turma, se vocês quiserem, qualquer um de vocês, comprar e montar um computador igual a esse, o link pra compra vai estar na descrição. Eu selecionei todas as peças que vocês precisam pra poder ter um computador igual a esse aqui. Lembrando que também nós temos vídeo de montagem, vídeo das otimizações, vídeo de tudo. Então você consegue seguir o passo a passo pra ter um PC igual a esse aqui, tá? E é claro que se vocês comprarem qualquer peça pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Depois conta pra mim aqui embaixo o que vocês estão achando aí desse desempenho e se vocês montaram com dor de vocês também, como é que ficou, tá? Acabei não clicando pra buscar, olha só a lentidão mental, mas não tem problema. Na tela pra vocês aqui agora, vamos entrar aqui em configurações. No vídeo de teste do 5700G, eu não mexi na qualidade gráfica, a qualidade gráfica tá mesmo. Inclusive a câmera aqui, o 120 de FOB que vocês gostam. Agora, uma coisa que eu tive que fazer no 5700G era aquilo lá da otimização nitidez, colocar o FSR, né? Então primeiro vamos entrar dentro do jogo em Full HD com as mesmas qualidades gráficas de sempre, né? Vamos entrar dentro do jogo, ver FPS, depois liga o FSR e tentamos entender como é que daria pra jogar ele por aqui. A escala de renderização em Full HD, é claro que quanto menor a resolução, maior poderá ser o seu FPS aí também. Algumas pessoas podem ser que ainda tenham o monitor 1600x900, 13667, 1668, mas vamos usar como base o Full HD, porque todo mundo quando for trocar de monitor já deve saltar pro Full HD aí. Vou colocar na tela aqui as informações do MSI Afterburner, só tem um erro aqui, ó. Aproveitando que eu já fiz a leitura ali do erro, vou minimizar o jogo. Vou abrir pra vocês aqui o CPU-Z, o programinha pra gente ver o processador. Eu preciso trocar o nome do processador ali no Afterburner que ainda está 5700G, mas estamos com 5600G, tá? Acabei esquecendo de trocar isso aí. Coloquei o RAIDON VH7 e esqueci do processador. Ó, temperatura de processador, aqui tá o R7, não. Nós estamos no 5600G conforme tá o CPU-Z ali, tá? Acabei esquecendo de fazer isso. Lembrei da placa de vídeo e esqueci do processador, que engraçado, né? O uso do processador, frequência do processador, então são as informações mais interessantes aí pra nós. Vamos fechar aqui, ó, 5600G e vamos lá. Vamos ver agora no Afterburner, tá tudo certo, motor demorando pra abrir, abriu 5600G. Vocês têm informação do clock, do uso e da temperatura, que é muito importante. Lembrando que aqui nesse teste nós estamos aí com esse PC Gamer montado, um gabinete com a lateral, né, fechada. Então, não temos vento aí na traseira, deveríamos ter, seria bom se tivéssemos. Nem ventoinhas aqui em cima, só o aircoolerzinho que fizemos aí o investimento. 160, 170 reais, já assim, ó, é, nossa, abaixa 20 graus do cooler box, tá? Só pra vocês terem uma ideia. O cooler box é bem ineficiente, tá? É o tipo de investimento que eu recomendo que vocês façam. Faz bastante diferença porque, quanto menor a temperatura, melhor o desempenho aí no nosso jogo. Mas não só isso, você preserva a vida útil no seu computador também, tá? Parece que ele tá encontrando aqui, tá dizendo que está precisando de mais 5 jogadores e nós vamos entrar aí dentro do campo de batalha daqui a pouquinho, tá? É, lembrando que sim, tô utilizando 32GB de RAM. Recomendo que, se possível, pro orçamento de vocês, pega já o 32, porque 16 tá começando a ser bem insuficiente. Vocês verem que não tem nada aberto aqui e tá puxando já 13GB. Então o jogo vai dar uma atualizada daqui a pouco e já vai puxar mais que 16. Então se vocês aí estão montando PC agora já, pega duas memórias que eu recomendei pra vocês aí no link na descrição. Compra duas de 16, vocês vão ter 32, vai ser lindo, tá? Que é o mesmo setup que eu tô usando aqui, são duas de 16. Parece que tá carregando o nosso mapa aqui já. Eu quero logo entrar aqui no mapa pra ver o FPS, pra poder ver aquela questão do FSR. Tem um núcleo gráfico a menos, né, do que o outro. Então nós estamos aqui, FPS tá baixo, na casa de 31, olha lá. E a placa de vídeo gráfica integrada sendo 100% utilizada. Está faltando desempenho gráfico. Então eu vou pegar e vou ligar aqui o FSR pra gente ver como fica. Ele acaba penalizando qualidade de imagem pra poder te entregar mais FPS. Otimização é colocar FSR aqui, aplicar configurações. Como é que ele está aqui o preset? Desempenho. Não, tudo bem então, ainda tem mais um tapa a mais. O preset de desempenho já está mais liso, né? Pelo menos não tá na casa de 30, na casa de 50, só que ainda é um pouco baixo. E me digam aí vocês já, eu tentei dar uma melhorada na captura. Tem quebra de imagem, mas é da placa de captura. Mas o pixelado eu tentei resolver isso aí, colocando um presetzinho mais forte aqui na gravação do OBS. Então me digam vocês aí, o que vocês vão achar da qualidade gráfica. Agora ele tá nascendo do avião aqui, tem que esperar um pouquinho. Esperar a gente entrar depois dessa cinemática. Ainda tem um tapa a mais do FSR. A gente vai fazer esse teste também. Tem aquela outra versão de FSR. Vamos dar uma brincadinha. Eu vou dar uma sentada em um canto do mapa, pra ver o FPS máximo. A gente entende os fenômenos pelo afterburner. Depois a gente vai brincando um pouco com os presets ali, pra ver o que a gente consegue fazer. Bom, vamos lá. O aviãozão tá chegando. Eu queria dropar no lugar em que eu me deixasse em paz. Eu acho que eu vou dropar aqui, ó. Eu dei uma marcadinha ali, mas não, apagar marcações, não apareceu. Vamos, eu quero ficar em paz, longe do pessoal aí. Vamos lá. Esse morrão aqui vai ser bom. Esse morrão aqui vai ser bem bom. Eu acho que vai demorar pra alguém vir me ver e encher o saco. E a gente consegue fazer uns testes. 52, 55. Legal. O que que acontece se eu colocar desempenho ultra? Que é o tapa a mais. O jogo fica mais feio, mas... Vamos ver FPS. 55, ficou a mesma coisa. Então já não tivemos ganho no desempenho ultra. Até aí tudo bem. Vamos colocar 1.0. Só pra gente ver. Aqui tá no preset equilibrado. Vamos colocar no desempenho. Aí eu senti um pouco mais em paz. Nossa, o FSR aqui, esse aqui é melhor, né? Esse aqui, pelo menos, o FPS já tá bem legal. Vamos testar um presetzinho a menos pra não ficar tão feio o jogo? Vamos colocar aqui, ó. Equilibrado. Vamos aplicar. Vamos ver aqui, 54, 62. Vão ter quedas de 60, mas eu jogaria sim. Eu realmente jogaria sim. Então, ó. Olha só como tá liso, né? O nosso vídeo aqui, ele tá em 60 FPS. Então vocês conseguem ter essa... A sensação do jogo estar liso. Isso é muito bom. E aí vão me dizendo vocês daqui a pouco. Eu vou me aproximar do pessoal ali. Vou tentar chegar. O cara tá ali. Tem outro do time mais lá pra frente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar pelo menos armamento, né? Fica andando aí só de pistolinha. Se aparece qualquer maluca. Eu vou ter problemas, né? Pra brigar com o cara. Então, se a gente consegue encontrar uma arma. Já passaram por aqui, né? A verdade é essa. Talvez tenha sido esse amigo, será? Se não foi, tem gente aqui dentro. Né? Se não foi, tem gente aqui dentro. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Conforme eu falei. Tá tendo quedas de 60. Pera aí. Finalizar esse cara. Que isso, velho? O cara veio correndo. Parece um cara louco. Tá tendo quedas de 60. Eu tô dentro de uma casa. Hum. Não deu. Perdi muita vida pro outro maluco ali. Será que o cara do meu time tá vivo? Reaparecendo em 10 segundos. Legal. Tá tendo quedas de 60. Só que você não sente aqueles engasgos. Não. Dá pra jogar de boa. Ah, ele tá parado aqui. Ah, ele tá esperando a gente nascer. Legal. Dá pra jogar numa boa. Isso é legal. Vamos fazer o drop aqui. 54, 43. Olhando pro mapa fica meio ruim, né? Cadê aquele cara que tava parado? Acho que eu vou... Não, vou ficar com esse companheiro aqui. Vamos cair no telhado. Bom que a gente olhe o mapa inteiro. Eu vou voltar o presetzão lá mais violento. E vocês me digam se sentiram muita diferença. Nossa, eu vou morrer. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí vocês me digam se sentiram muita diferença Na qualidade de imagem. Aquele outro parece que tava entregando muito mais FPS, né? Vamos testar aqui, ó. O desempenho. Aplicar. Agora sim, né? Se, entre aspas, vamos colocar entre aspas, quase nunca cair de 60, isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito bom. Vamos ver se é isso que vai acontecer por aqui. O cara tá pegando tudo, né? O cara igual um aspirador de pó. Se eu tivesse com fone, eu ia escutar o barulho de aspirador de pó. Saiu sugando tudo ali. Vou trocar essa submachine. Vou trocar a submachine. Tem bastante loot isso aqui. Isso aqui é boa. Eu não entendo muito aqui das armas desse jogo, tá? Infelizmente eu não... Lança foguete. Isso não vai resolver muito minha vida, não. Vou colocar umas plaquinhas. O que eu quero ver agora, tentar acompanhar com vocês, aqui, bom, deu 61 FPS ali, né? Se ele pelo menos ficar sempre o máximo possível acima de 60, você já vai ter uma experiência muito legal de jogo aí. Surpreendente o que um 5600G consegue fazer. Bem otimizadinho, bem redondo. A gente tá falando isso não só a escolha da placa-mãe correta que a gente consegue otimizar, mas também otimizações, por exemplo, dentro do Windows, tá? Nós temos vídeo aí, turma. Formatando o PC, né? Vídeos conhecidos por vocês. Nossa, é uma 12. Aonde... Essa aqui também é single shot. Vocês conseguem tá otimizando o sistema operacional também, tá? Importante lembrar que faz muita diferença. Você ter o Windows aí bem redondinho vai ajudar também você ter. Essa gameplay lisa. Eu quero que vocês olhem lá em cima. Embaixo do FPS tem uma linha correndo. É o frame time. Observem que não tem muitos spikes. Então a gameplay em si tá lisa. A gente só precisa encontrar essa qualidade gráfica, equilíbrio entre FSR e tudo mais pra poder ter um FPS agradável pra jogar. Mas dá pra jogar numa boa no modo desempenho ou equilibrado. Ficou boa. Desempenho é que a imagem, né? Mas equilibrado já fica bem legal. Só que vai ter quedinhas de 60, mas dá pra... Dá pra se virar bem, né? Acho que dá pra ser feliz. E aproveita e comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí desse tapa no Airzone 2, hein? Sem placa de vídeo. Com 5600G, né? Talvez alguns de vocês pensaram que poderia ser muito pior que o 5700G. só que não. A diferença é pequena dependendo do que você vai fazer, tá? Ele tem também muitas opções boas de upgrade de placa de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino aí, gente. Se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.